Esta é a unidade de pronto-atendimento do Renascença, zona sudeste da capital, concluída há dois anos, mas nunca funcionou. E a Prefeitura decidiu optar por uma organização social, como gestora da unidade de pronto-atendimento. A proposta precisava de aval da Câmara de Vereadores. E foi numa movimentada sessão aqui no plenário da Câmara Municipal de Teresina que os vereadores decidiram, com a maioria de 20 votos, aprovar uma nova forma de gerência das unidades de saúde da capital. A proposta da Prefeitura foi discutida exaustivamente, no plenário com os 29 vereadores e galerias lotadas. A oposição até que reagiu. O povo não consegue colocar na cabeça de ninguém. Aprovada a emenda por nove votos contrários. Mas com 20 votos favoráveis, a Câmara aprovou uma organização social, na gestão de três unidades básicas de saúde e uma unidade de pronto-atendimento. A revolta da presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí. Hoje Teresina está de luto porque acabou a saúde pública de Teresina e, consequentemente, do Piauí. É uma vergonha você entregar o que é público para um ente privado e dizer que é sem fins lucrativos. Que história é essa? Isso é um engodo. Esses vereadores que votaram com o prefeito hoje, eles decepcionaram a população de Teresina, a população do Piauí. São vendidos, é uma vergonha, porque eles foram eleitos para lutar pelos interesses da população. O vereador Edivan Silva, que já foi oposição, votou a favor do projeto da Prefeitura. Eu quero acreditar que a entidade que vai gerenciar a UPA e as UBS tem boas intenções e sabe administrar porque já aprovou isso. Já o vereador Doutor Pessoa, da base aliada ao prefeito Firmino Filho, votou contra, acompanhando a oposição. Privatizar eu sou contra. Se não tem, se um dia eu me candidatar a gestor, se eu não tiver competência, o pessoal não deve nem me eleger. Porque o gestor público, quando não tem competência, bota fora. Eu não sei por que quer terceirizar, como o presidente Lula deu um presente de grego privatizando a HU, que hoje não funciona. Aí você diz, mas a CEI não funciona? Porque a mão e o dedo e a cara e o corpo da deputada federal Regiane está lá dentro.